A ação dos criminosos aconteceu por volta das 7h40 da noite na avenida Eliseu Gasparini, no centro de Vargem Alta. No vídeo de uma câmera de segurança, é possível ver quando a mulher estaciona o carro. É quando os criminosos passam em uma motocicleta. Mais à frente, eles dão meia volta e abordam a motorista e anunciam o assalto, que imediatamente a mulher joga a chave do veículo no chão e caminha para o outro lado da rua. O motociclista então vai novamente em sua direção e exige que a vítima entregue o celular. Ela entrega o aparelho e se afasta, enquanto o outro indivíduo liga o veículo e fogem.